Bem-vindos a mais um Caçadores de Lendas. Eu sou o Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube. Rapaziada, hoje, mais uma vez, a gente voltou aqui na lenda da entidade. Mano, eu acho que... Agora vai ser pra valer. Agora é pra valer mesmo, galera. A lenda da entidade se tornou muito famosa aqui no meu canal. Muita gente, tipo, mano, pede todos os dias pra gente voltar nessa casa. Eu acho que, assim, 100% de certeza é uma das piores lendas do meu canal. A entidade, mano, é uma fazenda que está abandonada e ela é muito assombrada, fica atrás dessa portaria. Mais ou menos uns 200 metros lá pra cima. E o que aconteceu? Eu vou dar um rápido resumo aqui, rapaziada. Eu sempre resumo a lenda, mas tem vários vídeos pra você assistir sobre ela. É uma fazenda aqui que, mano, muitos e muitos anos atrás, houve uma guerra sobre as terras aqui atrás, tá ligado? Duas pessoas queriam o mesmo terreno, o mesmo lugar, a mesma casa. Porém, uma dessas pessoas tomou lugar, tá ligado? E a outra que ficou sem o lugar, né, ficou com dor de cotovelo, mas não manda maldição não, tá? Mas ficou. Ela mandou a maldição nesse terreno e na casa, tá ligado? Mandou a maldição na fazenda. E, mano, desde então a maldição funcionou e é até hoje a maldiçoada. Um sala que o que ele fez a maldição fez, tipo, consegue prender tudo que é de ruim aqui nessa fazenda. Ela não pode sair daqui pra fora, mas tudo que tem de ruim está aqui do nosso lado. É muito assombrado. É mesmo. E, mano, ninguém mais consegue morar na casa. A casa já tá abandonada há mais de 100 anos, por aí. E isso é um casarão, mano. Você que eu digo, né, Renan? Você que é o cara mais do sítio assim, mano? É um baita casa, hein, mano? Você que conhece mesmo, essa lenda aqui é famosíssima aqui, né, mano? Essa lenda aqui, tipo, todo mundo da região que você toca no assunto, os caras falam, vocês são loucos de ir lá, velho. Porque ninguém tem coragem de vir aqui nesse lugar. Não, ninguém nem passa aqui na estrada, mano. Ninguém passa aqui, ninguém usa a entrada dessas porteiras. Eles colocaram uma corrente aqui, ó. Sim. Você pode pular aqui. Só que ninguém vem, mano. Só nós mesmo que é doido aí. Tem ferrujado a casa, tudo desmoronando, tudo caindo, tudo... Da última gente que a gente veio, a gente encontrou uma capa fedendo muita gente, mas uma muita. Eu recebi muita mensagem falando que era aquela capa que os outros faziam aqueles rituais. Mano, é uma capa que fedia muito. A casa assombrada, mano, faz muito barulho. Mano, mexe as coisas. Vocês vão ver tudo na câmera, mano. Hoje a gente vai entrar de novo. A gente tem que entrar até rato, porque eu fiquei sabendo que estão destruindo a casa, mano. É, não sei qual motivo é, mas parece que está chegando a hora dessa casa acabar, velho. É, mas são pessoas... Eu não sei se alguém que está tentando, no mesmo objetivo que a gente, só que sem gravar ou não sei o quê, está tentando destruir a casa, pelo menos para tentar tirar essa maldição que tem. Sim, só que não estão conseguindo. Não estão conseguindo, mas eu me pergunto, e quando a maldição sair daqui vai para onde? Então. Tiagão, e aí, o que você está pronto, mano? Mano, dessa vez eu vim meio nervoso, hein? Na moral, mano. Estão tentando destruir a casa, ou seja, quem entra na casa já é perigo iminente, mano. Na hora. E outras, né, que estão morrendo de medo pela última vez que aconteceu. Então, Renato, seja lá o que aconteceu hoje, nós temos que acabar aqui hoje. Pô, Marcos, a gente não veja nada, né, velho? Não. Acho que hoje não compensava nós ter vindo, não. Por quê, mano? Na última vez, você viu, né? As duas últimas vezes, né? Eu falei para nós não vim aqui. É, melhor não, né? Hoje não. Eu sei lá. Vim, quem que vai vir? Hoje eu estou mais tranquilo, mano. Estou, mano. Toda vez que eu venho aqui, a gente fala que vai vir aqui nessa casa. Eu me tremo de medo, mano. Eu tenho muito medo. A pergunta vai ser, se casa aparecer de novo, seja lá o que for. Eu corro. Ah, vamos correr. Eu estou preparado, mano. Tem algo, tipo, sem brincadeira, hoje tem algo, desde que eu estou chegando aqui na estrada, que eu vim com a minha caminhoneta, tem algo me dizendo que, mano, vai dar certo. Não, vai dar certo. Vamos voltar. Não, também, também. Também, juro. É, você não quer que eu fique no carro, não? Cuidando? Não, mano. É obviado. Você não quer? Você não quer subir? Não, eu não queria subir hoje, mano. Vamos, não vamos, viado? Vamos, junta forças. Vai atrás. Mas, assim, se você quiser que eu fique no carro, eu fico. É, eu também. Vamos nessa? Bora, partiu, mano. Então, mano, sem mais enrolação, hoje eu estou indo mesmo, mano. Vai dar tudo certo. A gente vai entrar mais uma vez nessa casa da entidade, fazenda da entidade, que eu falei, mano, vocês vão perceber que eles estão destruindo a casa aos poucos. Toda vez que a gente vem, alguém arranca alguma parte da casa, tá ligado? Estão tentando destruir a casa, a gente não sabe por quê, não sabe quem também, mas que essa casa não vai durar muito tempo, não vai. Então, mano, já deixa muito like, tamo junto e, mano, partiu a mais Caçaduras de Lendas. Vamos. Vamos, galera. Vamos, Boca. Caralho, não tem muita fraca, mano. Caralho, hoje a gente está saindo até fumaça da boca. Mano, está muito frio, viado. Está mesmo. Vou ficar olhando para a direita aqui no mato. Hoje, tudo que eu vier, eu vou sentar a levadeira. Está muito frio. Caralho. Tá, porra, que susto, velho. Como que ele foi parar ali, velho? É só a capa, não, é só a capa. Mas como é que ela voa? O vento? É vento, viado. É capa? Não, mas deixa aí. É. Antes da gente tentar, acho que é melhor jogar uma grama. Não, joga, mas vamos chegar mais perto. Ô, quem tem uma lantra melhor essa? Essa lantra está ruim, mano. Dá a minha, pode usar. Tô. Olha essa casa, velho. Deixa eu ligar o reddote. Mano, que medo, velho. Pega aqui, ó. Mano. Thiago, vem aqui do meu lado. Joga bem aqui, ó. Vai jogar? Isso. Granada. Fumaça? Isso. Ei, Thiago. Viado, você é ruim da granada, hein? Pega lá, mano. Caralho. Eu tô morrendo de medo. Você é ruim, viado. Vai, vai, vai. Falhar. Caralho. O que aconteceu? Mano. Não sei se eu rir, eu sou morro de medo, viado. Eu só vi a granada cair lá embaixo. É a boca que eu jogou. Eu não vi o que aí, não. Eu não vi a granada, filho. Sai daí, Léo. Sai daí. Sai daí, pouquinho. Caralho. Só vem que vai entrar pra dentro. Vai estourar, né? Espera um pouco. Ih. Olha isso aí. Boa. Eita, porra. Caralho. Tô louco. Tava estranho. O que que tá acontecendo essa granada, mano? Nossa. Essa granada deita, louco. Vai, vai, vai. Bora, bora. Deixa eu ir. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vem pra cá, Israel. Vai, vai, entra aí, entra aí. Vem, 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 vem. Mano. Não tá enxergando nada. Nossa, que fumaceiro do caramba. Eu toquei essa boca aqui. Tá louco, tô com os olhos até lacrimejando. Também. Bora, vem aqui, ó. A porta tá aberta, mano. Olha as velas aqui ainda, Thi. Tá aqui, mano. Tá aqui as velas. Não, jeito, ó. Vou jogar até pra lá esse bagulho aí. Mano, se vocês sentirem alguma coisa, vocês tiveram o primeiro contato, avisa, mano. O que é isso que tá escrito? O que? Ah, isso aí deve ser... O que é o passo do... Da morte? Mano, acho que tá bom, gente sinistra, hein? Acho que levei uns vistos agora. Olhei lá no espelho lá, mas é o meu reflexo. É, parece que... Deixa eu ver quem é o Renato aqui. Ô, Rê! Vamos ter que ir. Ô, vem aqui, alguém aqui fora comigo? Tem alguém aí? Ô, Renato, cadê o Renato? Ô, pera aí. Ô, pera aí, Renato. Eu vim ver, ó. O que? Como assim? Mas cadê o Renato, mano? Ai, cara, que susto! Renato! Renato! Calma aí, calma aí. Nossa, não, não, pera, pera. Não, se mexe. Calma aí, calma aí. Calma aí. Pera, pera, pera. Pera, não, que susto. Pera, pera. Não, mano, o que você tá fazendo aí, viado? Não, 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 não. Pera, vamos tentar quebrar uma boquinha. Pera, vamos tentar quebrar uma boquinha. Vem comigo. Pelo amor de Deus, mano. O que foi isso, mano? Vai, guarda. É, cuida aí. Pera. Que porra, é isso, cara? Ai, cuidado, né? Não, não, pera, pera. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Me dá da cabeça dele. Vem, vem, tira. Que pena, tá atrás de você, viado. Não, 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 sabe, sabe. Aí, tira, tira. Tão me segurando aqui, velho. De sério, mano. Tira, 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 tira. Vem, 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 sobe. Vai, 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 vai. Vai, vai, tem alguma coisa tentando pegar ele, mano. Bora. Calma aí, a luta, a luta, a luta, a luta. Pera, segura. Ondeira tá aqui. Vem, 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 vem. Cuidado pra não se machucar. Segura, segura. Vai que pode apesar aqui, relato. Vai. Cadê minha arma, mano? Deixa a lanterna, deixa a lanterna. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não volta não, não. Não, 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 não. Não volta não, mano. Cadê minha arma, minhas coisas? Cadê? Tá tudo lá embaixo? A lanterna sua tá lá. Não entendi, foi, nada? Aqui, ó. Cadê a arma dele? Traz a arma dele. Tá aí? Tá aqui. Como assim? Cadê seu câmbio? Como é que você vai parar lá embaixo, velho? Nossa, ainda bem que conseguiu quebrar isso aqui. Mano, você bateu a cabeça? Sua cabeça tá tudo suja. Senta aí, mano. O que foi isso? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tá com cheiro? O que é isso, mano? O que é isso, mano? O que é isso, Renato? Para, para, para. Renato. Renato. Para, para. Sou eu, mano. Sou eu, mano. Sou eu, mano. Sou eu. Renato, para, para, para. Para, para. Segura. Segura aqui a lanterna um pouco. Segura. Segura aí. Desmaio, desmaio. O olho dele virou. Isso, para, para dele. Aqui não vai ser, não. Segura. Segura, segura. O que foi isso, Renato? Olha o Renato. Olha o Renato. Pelo amor de Deus, mano. Vamos tirar ele fora da casa, mano. Relaxa, calma. Vamos tirar ele fora da casa. Calma. Calma. Essa era a mesma situação que a gente passou aquele dia. Renato. 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 Olha pra mim, mano. E a galera tá querendo bater na gente? Vamos tirar. Vamos tirar. Vamos tirar. Vai vir com a perna rápido, vai. É a casa. É agora, é agora. É agora, é agora. É agora, é agora. Deixa ele bater a cabeça. Pega lá, pega dois. Vem, vem, vem. Tô pego aqui, ó. Vem, vem. Puxa o braço, puxa o braço. Segura a cabeça dele. Segura, tá segurando, tá segurando. Deixa eu bater essa peça. Vai, saiu, saiu. Dá uma interna aí, Boca. Pelo amor de Deus, mano. Renato, cuidado com isso aqui. Cuidado, cuidado. Tem um buraco aqui, mano. Tô segurando você. Senta, senta, senta. Calma, calma. Senta. Senta, mano. Senta, Renato. Renato, olha aqui. Senta, cara. Eu já passei por isso, mano. Senta. Olha aqui. Eu já passei, mano. Deita aí, deita aí. Não sei o que você tá sentindo, mano. Caralho, velho. Tô surto. Quem me bateu, viado? Ai. Não deu ninguém, mano. Renato, você tá bem, mano? O que você tá sentindo? Eu grudei nele ali, velho. Ai, machuetei meu braço. De novo. O que você tá sentindo, mano? Dor, viado. O corpo inteiro. Mas também, irmão, você quase me matou no Ice-Gui. Deu um chute em mim. Olha aqui meu braço. Tentou morder meu braço, mano. Você tá bem, mano? Agora, você tá bem? Agora. Tô, velho. Pelo amor de Deus, velho. Pô, as armas foram lá dentro. A lanterna ficou lá embaixo. Eu vou pegar lá. Não, fica ali. Fica ali. Não, não, não. Vamos ver o Renato lá. Fica aqui com ele. Nossa, eu sei o Renato. Renato tá sangrando. Renato tá sangrando. Nossa, eu sei o Renato. Já era o machucado, mas abriu o machucado de novo. Vamos lá, Thiago. Vamos lá. Foi isso, mano. Abriu o machucado de novo, hein? Eu vou, eu vou. Renato, Renato, fica aí. Vamos pegar as coisas aí. Minha arma ficou aí também. Pegar na terra, mano. Você vai pegar. Eu não vou pegar essa lanterna, não. Mano, tô com você, velho. Ai, viada. Tô dando pra caralho meu braço. Acho que quebrou, viada. Mano, acho que... Nossa, eu acho que quebrou meu braço. Tenta mexer. Não consigo, mano. Sério? Então fica apoiado só. Nossa, eu sei. Fica apoiado só o braço. Apoie o braço. Nem faz força. Espera aí. Nossa, velho. Não entendi nada que aconteceu. Tomou confuso, mano. Eu sei o que você tá sentindo. Eu sei de verdade. Eu já senti. Não dá pra explicar. Lembra daquela conversa que a gente teve? Cuidado, mano. Você consegue, Boca? Não, isso eu posso ver. Ai. Você pega a outra madeira aí. Segura a madeira. Ai, minha mão, mano. Deu um chute na minha mão. Uma coisa louca, hein, viada. É, mano. Só espero. O menino já vai voltar. Sumiu, mano. O que é isso? Renan, Renan, Renan. O que é isso? Pega, pega. Ah, foi mal. O que que foi isso aí? Aponta aqui, aponta aqui. Cadê a pistola que eu tava? Tá lá, tá lá, tá lá. Nossa. Onde que eu tava? Eu ia deixar. Não, 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 não. Onde é? Segurei, segurei. O que? O que? Renato. Você tá louco? O que é isso? Eu não sei o que tá acontecendo, mano. Mano, ele ficou louco. Ô, Renato, para. Tá louco, mano? Cadê o lanterno? Pega o lanterno aí. Pelo amor de Deus, mano. Não faz aí, não, mano. Pelo amor de Deus, velho. Eu tô de boa. Aí, aí, meu braço. O braço dele não. O braço dele tá ruim. Ele tava falando, mano. Calma. Tem um barulho de dentro. Calma, calma. Não é isso aí. Vamos sair daqui, velho. Vamos sair daqui, velho. Vamos sair daqui, velho. Pelo amor de Deus. Quanto antes? Seu braço é bom? Pelo amor de Deus, mano. Bora, que eu vou pegar as coisas. Não dá uma pra ele não. Não, não. Pega as coisas aí. Não, só vai segurando o braço dele. Ó, pega a armadura dele aqui. Ó, não tornei pra mim, então, Gui. Esse que é minha. Ai, caiu a câmera. Ô, velho, sério mesmo. Vamos voltar mais não, mano. Caralho, não tem entendido nada, mano. Mano, foi a mesma coisa que aconteceu com o Léo. O que foi isso, velho? Viado, eu te dei uma gravata pra te segurar. Já tô com dor no corpo inteiro, mano. Que esforço, hein? Poxa, vocês tão loucos, velho. Aconteceu, velho. Não tem entendido nada. Eu não sabia o que aconteceu. Depois eu te explico. Vamos lá pro carro, vamos embora daqui. Vamos correr, vamos correr. Eu caí? Caí. Eu caí? Mano, o que você fez, velho? Você atacou todo mundo, mano. Ó, essa aqui é a câmera dele? É. Isso aqui vai... A hora que a gente chegar em casa, a gente tem que assistir isso aqui, ó. O que pegou, ele vai tá na câmera deles. Demorou? Ah! Eu tava filmando, não tava filmando? Mano, eu tava filmando aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá filmando ainda, GoPro até agora. Seja lá o que foi que aconteceu com você, vai tá nas imagens, velho. Tá. Viado, eu não... Eu caí no buraco? Mano, não sei. Você desapareceu, velho. Não apareceu, viado. De nada apareceu com a mão, assim, ó. Mano, você assustou todo mundo, viado. E aí, mano, a gente quebrou tudo. Rancou você de dentro. Mas puxou você por cima. Viado, você saiu por cima da casa. Pelo buraco da sua alho. E chutou. Chutou o Renan, veio pra cima. Nossa, me deu uma bicuda, mano. Me deu um chute também. Abriu uma machucada que tinha machucado, mano. Rancou a casca. E aí, ó. Você não tava, você agora que eu fiz. Você tá me mordendo, mano. Se o Renan não tiver cheio, você teria empurcado, mano. Nossa, eu cheguei e dei um empurrão no C, velho. Não vamos voltar mais aqui, não, mano. Sério, velho. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Você quer passar? Sim. Certido? Porra, ele não tá bem, mano. Sério, ele não tá nada bem. Bora, velho. Ele tá vomitando, mano. Eu tô vomitando. Pode parar, pode parar aqui. Vamos embora. Ele tá vomitando, vamos parar. Porra. Pode parar, pode parar. Você tá bem, mano? Ele tá vomitando. Tá? Pode parar. Tá? Pode parar. Sanders. Tê. 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 Se inscreva no canal.